No vídeo de hoje a gente vai fazer mais algumas modificações no 608 vai botar esse tanque lá, nós já tiramos o pequeno Esse aqui é o tanque de lata, nós vamos botar esse aqui que é de plástico Porque lá o caminhão nosso dá algumas entradas de ar por causa desse tanque aqui Por causa que fica com muita sujeira lá e fica soltando Já o de plástico já não acontece tanto aí Daí nós vai colocar Daí nós vai ter que tirar a bateria aqui O suporte da bateria vai ter que botar do outro lado Pra ver se aquele tanque cabe aqui Daí depois vai ter que tirar logo daqui de dentro Daí também nós vai mexer na carroceria Na carroceria nós vai trocar do outro lado lá Vai trocar todos esses pauzinhos aqui Do outro lado Vai colocar tudo novo Daí esses aqui nós trocou recentemente Daí do outro lado já faz muito tempo Daí aqueles lados Já tem muito quebrado Daí nós vai botar os novos Daí nós vai ter que Aquele desse lado aqui ó Olha como é que vai saber O que vai ter ruim Ainda vai botar os novos É esse daqui ó Vai ter que pintar Daí também já tem o para-barrinho aqui ó Ali embaixo o para-barrinho Vai ter que botar o para-barrinho Que quebrou nele Vai botar esse de borracha aqui por enquanto Aí depois ainda vai botar o de madeira aqui Esse daqui vai ficar no de madeira Vai ficar compridão aqui Perto do chão Daí talvez depois a gente vai colocar um Compridão que atravessa o caminhão inteiro Daqui até o lado Deixa meio pesado Nós já colocamos o tanque no lugar Olha como é que ficou O tanquezinho de prática Ele é mais comprido Aí nós já troquemos esse daqui Ele que estava bem aqui ó Aí nós colocamos esse daqui mais pra cá E aquele ali mais pra lá Aí aquela borracha ele ainda vai ter que trocar Assim ficou muito feio Esse daqui já tava ó Esse daqui é bem ótimo Daí olha como é que tá ficando Já arrumamos o furo Aí depois vamos passar um Pano com thinner pra vestir Aquela tinta ali Deixar bem prítimo Pra ficar top Daí agora nós já tá refurando Um lugar pra colocar a bateria lá Aqui ó Nós já refurou Os quatro furos Nós já furou Se quiser usar aquilo lá Pra colocar o suporte Os quatro furos Esses dois aqui ó Daí a bateria vai ficar aqui Sorte que os cabos Alcançou Os cabos eram do outro lado Então O tanque nós já colocamos Olha como é que tá lá Olha como é que é Olha na cena É até bonito ó Bonitinho Só que aqui 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 tinha uma entortada Que é uma entortada Não há nem um perigo Ele ainda entortou Então agora cuidado Terminar de colocar a bateria ali Quando nós começarmos Quando nós começarmos a mexer Nesses pauzinhos aqui Nós já coloquemos aqui a bateria Eu já coloquei uma bateria Já coloquei Os cabos alcançou tudo certinho Daí ó Esse tanque aqui Ele tem a O medidor de combustível Só que ali no painel não tava funcionando Daí como nós colocamos esse daqui Nós colocamos pra funcionar Agora o tanque aqui ó Eu vou ter que dar um jeito De arrancar tudo isso daqui Lavar ele Deixar ele lavadinho Essa borracha aqui é bonitinha Já essa daqui não É mas nós vai ter que dar um jeito de arrumar Que assim não fica muito feio Não tem nem como andar assim Daí ó Eu vou dar uma lavada nele agora Eu acho que vou passar um pretinho de pneu Passar aqui Pra ver se fica preto Eu lembro que no vídeo anterior Do 600 eu passei pretinho aqui ó Tá pretinho até hoje Daí vamos ver se no tanque também funciona Agora quando eu passar pretinho aqui Daí eu vou mostrar como é que ficou O tanque depois de ter passado o pretinho É bem mais Bem mais escuro pra essa teca é novo né Eu já passei pretinho nos pneus também Vai ter que ir lá na cidade pra Comprar um Um caibo desse daqui Pra colocar novo lá do outro lado Daí a tampa aqui atrás Que nós arrumou Nós arrumou aqui E pintemos ela Daí agora não vai mexer nessa tampa Naquela tampa lá não vai pintar A gente vai trocar todos os pauzinhos Comprar outro trem desse E comprar os parafusos novos Porque esses parafusos aqui ó Esse daqui Só arranca Quer dizer não arranca Isso daqui só quebrado né Daí Ó Arrumada aqui Como é que ficou o tanque Depois que eu passei o pretinho como é que ficou Ficou bonito até né Aqui já sujou tudo de novo né Depois vou limpar Ficou mais preto né Daí agora Olha aí ó Agora vou mostrar o suporte da bateria Olha ó ficou Agora só falta limpar essa parte aqui Daí deixei ele tudo limpo Daí ficou bonito Daí vocês assistem o próximo vídeo Que é Nós vai mexer na carrocerina Vai pintar ela Praticamente tudo Então bora lá ver o O suporte da bateria Aí guisado Como é que ficou o suporte da bateria Ficou assim ó Nós tivemos que repurar o chassi Daí ficou Tudo certo hein Só vai faltar passar um panela Tá deixado um pin Assim ficou então Assiste o próximo vídeo Que nós vai Vai fazer algumas modificações Na carroceria Vai pintar ela Fazer uns desenhos Então ó Deixa o like Se inscreve Valeu é nóis E fui Tchau 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 Tchau